O que é a beleza da flor? O que é a beleza da estrutura? O que é a beleza da flor? Com esta florzinha, menina, quero te recomendar Com esta florzinha, menina, é do maracujá Com esta florzinha, menina, quero te recomendar Com esta florzinha, menina, é do maracujá Meu amor pedirá a mim uma rosa pra beijar Mas eu não encontrei a rosa, encontrei a flor do maracujá Meu amor pediu a mim uma rosa pra beijar Mas eu não encontrei a rosa, encontrei a flor do maracujá Foi, 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 dá, dá, dá Foi, 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 dá, dá, dá Nesta cozinha, menina, quero te ofertar 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 Quero amar, quero amar, quero amar, julho do mar Quero amar, quero amar, quero amar, julho do mar Mas a flor é tão bonita que nem dá pra imaginar Sua beleza é fascinante, porque só dá pra comparar Com a beleza feminina, com toda sua emoção Pra quem nunca admira, pra quem nunca admira, julho do mar Quero amar, quero amar, julho do mar Menina bonita, da pele morena, da boca pequena Quero te beijar Agarra, 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 ag Esta é uma dedicação a todo o meu povo no festeiro Principalmente a toda a rapaziada do meu querido Piauê Vem, gente! Pra te amar, eu quero amar junto do mar Quero amar, eu quero amar